A primeira questão que é a questão da corrupção nos submarinos e faço aqui apenas uma pequena recordatória. No caso dos submarinos, comprados aos alemães por parte do Estado português, o processo de compra inicia-se no governo de António Guterres com Rui Pena, a Ministro da Defesa, e conclui-se no governo de Durão Barroso com Paulo Portas, a Ministro da Defesa. Foi demonstrado, foi provado pelos tribunais alemães, com o pagamento de comissões, vulgarmente de luvas, neste negócio. Portanto, que houve corrupção neste negócio, está provado pelos tribunais alemães, mas no entanto, em Portugal, jamais houve sequer uma aprovação nessa matéria, mas o facto é que houve corrupção. Depois há um segundo aspecto, que tem a ver com o não exercício das contrapartidas. Uma empresa muito falada nos últimos dias, a Escom, recebeu 27 milhões de euros para gerir as contrapartidas. Na gestão desses 27 milhões de euros, aconteceu um fenómeno que foi, aliás, recentemente confessado pelo Presidente da Escom no Parlamento, que foi, em 27 milhões de euros no negócio, eles desviaram 21 milhões. Ou seja, 80% do negócio foi desviado no ato do próprio negócio, para distribuir pelos administradores da Escom e do Grupo Espírito Santo. Isto configura, aliás, um crime, que é o crime da Administração Danosa, tem esse nome, mas o facto é que o Sr. Bataglia, que o confessou no Parlamento, saiu liberamente e não consta que até hoje tenha sido preso ou sequer acusado, apesar de ter cometido este crime. Mas o facto é que se num negócio de 27 milhões de euros se desviam 21 milhões, quer dizer que o negócio só valia 6 milhões, na melhor das hipóteses. E o facto é que a Escom fez muito bem o seu trabalho. Porque a Escom era contratada pelos alemães para gerir as contrapartidas que deveriam ter sido pagas ao Estado português. E a Escom defendeu muito bem o seu cliente, porque poupou o dinheiro todo ao seu cliente, na medida em que não houve quaisquer contrapartidas. Portanto, não há até hoje contrapartidas, o cliente, neste caso a Ferroestal, de facto ganhou imenso dinheiro e fez ali um bom negócio e poupou gastar muitos milhões de euros que teria que ter desprendido em Portugal e não fez. E este é o segundo caso de corrupção. Há um terceiro caso que tem a ver com o mecanismo de financiamento, que foi, aliás, influenciado por vários governantes portugueses. O despacho de arquivamento de casos submarinos refere até à influência que Paulo Portas, atual vice-primeiro-ministro, teve no sentido de meter o Banco Espírito Santo no financiamento. Mas apesar de tudo isto, e apesar do financiamento da compra ter sido um mau negócio também, o facto é que em 2010, já com o governo de Sócrates, fez-se o pagamento nos termos que tinham sido mal definidos, e apesar de se ter provado que ainda também havia corrupção. O facto é que tudo isto está arquivado, a deputada Ana Gomes, enfim, requereu que o processo fosse reaberto sem sucesso, aparentemente o processo está morto, e o que eu entendo, e é esta a resposta, é que se de facto houve corrupção na compra dos submarinos, houve corrupção no caso das contrapartidas, e houve corrupção no financiamento. Corrupção que obviamente envolve altos dirigentes dos vários partidos, se não há um responsável para sentar no Banco dos Reus, devem sentar no Banco dos Reus todos, ou seja, os vários partidos, os vários governantes, verdadeiramente, não havendo a identificação de um, dois, três, quatro responsáveis, quem está hoje no Banco dos Reus, no caso dos submarinos, e são três casos, como recordo, é o regime português. De facto, eu acho que o caso dos submarinos, sob o ponto de vista económico, não tem a gravidade da dívida pública ou das parcerias de co-privadas, mas sob o ponto de vista simbólico, é um caso em que os vários partidos dominantes do regime se protegeram com uma cumplicidade inconcebível entre si, no sentido de se animarem mutuamente, e recordo que estão envolvidos em todos estes casos, o governo de Sócrates, começando ao contrário, o governo de Ruterres, o governo de Drom Barroso, o governo de Sócrates e o governo de Passos Coelho, que também nada fez no sentido de recuperar as contrapartidas, e portanto estão todos sentados no Banco dos Reus, e é um caso que acaba por ser simbólico face à forma podre como está hoje.